Vai ser sua glória Quem sabe, são os últimos louvores que iremos louvar Quem sabe, essa é a última palavra que iremos escutar O que foi revelado a João está se cumprindo O tempo está próximo do fim Ele já vem vindo E todo olho vai contemplar Toda língua vai confessar E todos os joelhos vão se dobrar Diante do grande Jeová Quem me dera pudesse agora ver A face adorada do rei da glória Mas em breve estarei lá, está chegando a hora Vamos cantar o hino da vitória Vai ser sua glória Quando estivermos todos ali Adorando ao rei, loucando ao rei Santo é o rei, tipo é o rei Glórias ao rei Ele é santo, 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 santo A glória Aleluia Todo olho vai contemplar Toda língua vai confessar E todos os joelhos vão se dobrar Diante do grande Jeová Quem me dera pudesse agora ver A face adorada do rei da glória Mas em breve estarei lá, está chegando agora Vamos cantar o hino da vitória Vai ser só glória Quando estivermos todos ali Adorando ao rei, louvando ao rei Santo é o rei, dito é o rei Glória ao rei, ele é santo, santo, santo Santo é o rei, dito é o rei, dito é o rei Vai ser só glória Vai ser só glória Quando estivermos todos ali E recebermos a coroa Novo nome, nova feste, novo bar Novo hino, novo hino E sentarmos a mesa E com o rei Vai ser só glória Vai ser só glória Iremos andar em ruas de ouro Terrio de cristal, cidade de gozo Morada dos santos Contemplaremos o trono Onde Deus está Ondeado por arcanjos Serapis E serapis E juntos com anjos Trombetas tocando Um grande coral vai cantar Assim Santo, 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 santo Santo, 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 santo Vai ser só glória Quando estivermos todos ali Adorando ao rei, louvando ao rei Santo é o rei, digno é o rei Glória ao rei Ele é santo, 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 santo Aleluia Vai ser só glória Vai ser só glória Quando estivermos todos ali E recebermos a coroa Novo nome, novas vestes, novo mar Novo hino E sentarmos à mesa E comecerá Vai ser só glória Vai ser só glória Oh, será maravilhoso Quando a igreja estiver diante do Todo-Poderoso Soberano Para o adorar e exaltar Dizendo que Ele é santo, 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 santo Santo, 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 santo Aleluia Vai ser só glória Oh, será que é o rei, digno é o rei, digno é o rei É o rei, digno é o rei, digno é o rei